Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vim te trazer uma super dica pra deixar o pelo do teu cão brilhando e a pele saudável. É você inserir diariamente ômega 3 na alimentação dele. Tu quer saber como fazer isso de maneira simples, barata, sem gastar muito? Dá uma olhada no link que eu deixei aqui. Lá eu te digo como usar o ômega 3, a dose diária, como tu comprar ele mais barato. Eu tenho certeza que o pelo do teu cão vai ficar espelhado, vai ficar brilhosa, vai ficar top de linha. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro, deixa o teu like e já te inscreve no canal. Porque eu vou trazer muitas dicas top pro teu cão. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro.